E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Somos, somos, meu aposentado, ele me sinta gostoso do bagulho Mandaria que ir pra nós Interessante Eita porra De universo em magrão, batalha do coliseu, edição 96 Magrão embaçado E hoje ele é mal encarado Não vai dar bom isso aí Os dois são mal encarados Não vai dar bom Isso vai batalha ser legal, né? Você já fica achando que vai dar porrada Algo sem batalha nunca dá porrada É porque esse bagulho de cara fechada, cómica, esse bagulho é de batalha, tá ligado? Depende, tem as pessoas que é da pessoa mesmo Mas normalmente é batalha É a personagem que a pessoa escolhe pra batalha, tá ligado? Ah, engraçado, vamos ver o que vai dar isso aí Os caras já estão assim, caramba Ah, que engraçado Sangue! Vai ter sangue, mano, pelo céu Eu movo todas as minhas partículas separando o ponto ruim vígula a vígula Cê pode tentar menor a sua rima que é minúscula, ridícula Tá ligado que eu tô aqui, não sou víbora Rimo o tempo inteiro, freestyleiro Ou os dizem que sentam os que não do Rio de Janeiro Mas aí, tudo bem, deixa pra lá convicção Porque eu rimo no que dá na telha, porque eu sou bom Não importa o que cê pensa, o que cê vê no dia de hoje O que eu fiz ontem amanhã, meu mano, não definha a pose Ai, é outro bagulho, eu rimo sempre doce A pista tá saudada, mas o doce tá no podre E aí tem que tá vendo, satisfação pra todos aí, boa noite, é nóis mesmo E eu tô chegando, é lá da zona sul de São Paulo, não confunda E não vem com os versos de segunda, mano Que nós tamo na quarta, e é no coliseu que vale a pena Sem maldade mesmo, se você é víbora, debaixo do meu pé que cê reina Lá, e só lá mesmo, porque eu faço com os fiéis E debaixo dos meus pés, vai víbora, com a camisa 10 Camisa 10, gira de repente Aí, foi o freestyle, achei que era o podcast do MC da Leste Mas você é da sul, e não é da minha, porque eu sou da norte E a sul do R, e eu roubei todinha Não tem problema não, meus versos, é só meu, vê se entenda É que geralmente é normal eles me confundir com as lendas Mas aí, eu sou o ragão da zona sul, salve Chile Cê é freestyleiro, vem com nós, com os versos bom Freestyleiro, areando Will Smith, sou de verdade Não adianta gritaria se não tem habilidade Aí cê pode entrar, ô, eu faço rima Troca as sílabas, porque você tá na minha mira Não tá na mira não, pai, porque eu tô bem na linha do tiro Não adianta ter habilidade, se seu jogo não tem objetivo Ele está daí, então chega um chupro Zagueirão, volante bom, cê vem quebrar as pernas e sinto muito Eu não tenho objetivo, não preciso fazer pra você ver Porque eu penso em mim, eu não mostro para você Eu faço outro bagulho, faço rima que presta Eu mirei na tua orelha e acertei na tua testa Se eu pensar nesse tiro que cê tá falando Com certeza eu morro, mano, mas mesmo assim não morre os planos Eu não tenho o que fazer pra você ver, porque cê tá aí me escutando Eu tenho o que fazer pra eles verem, que mesmo sem voltar, continua Eles verem que é aqui 1 a 0 magrão 1 a 0 magrão, mas acirrado, vai 2 opções, só você vai escolher, vai morrer ou vai matar 2 opções, só você vai escolher, vai morrer ou vai matar 1 a 0 magrão vai morrer 1! ¯¯¯¯ existence Amassa caralho 3, 2, 1 4 Eles conhecem essa voz, sabem que é um menino mago e chucro Chegam tranquilo e jogo, jogo é justo Mesmo sendo muito sujo, irmão Na doa do campo limpo, Sona Tsucapão Pra amassar você que é bom Pega visão negão no RJ Vem no provo, porque as rimas não é munição Calma, calma, é quatro versos, emoção demais, dispenso Minha rima, mano, aqui tem diversos, vários versos variados Todos eles do talento, bem tranquilo e bem preparado Mano, é chocolate quando eu chego dentro O jogo é sujo, a pista tá salgada, e o doce agora é só meu sentimento Se acha muito, nó não tá no pico, enquanto eu rimo vejo que tu é pouco Cê fala merda, chocolate é brinde, porque perante o gênio tu é garoto Não pode tentar, o freestyle é ex, não tem interesse, se você é novo Eu faço verso, continuo no converso, não posso gritar, meu mano, eu não fico a coito Fala que o gênio tá emocionado, não, eu às vezes rimo na razão, cuzão Porque você acha que cê faz as rimas, mano, tudo que você decora, nada vai de coração Cê pode tentar que eu sou movimento da resistência, mano, black block Eu sou freestyleiro, vou botar um garfo no teu peito, vai ser o meu tridente Tira o pente e garfo do cabelo, hein O garfo tá no penteado, mano, nunca que vai estar encravado no meu peito Eu sei, tranquilo e calmo, mano, vou rimando de várias quebradas e nelas vou conquistando respeito E sem maldade, mano, tô tranquilo e calmo na pista, bota o meu peito pra tudo que eu fiz Minha rima é como chocolate, na sua cara faz smet, eles lutam, grita rap, pé de bicho Minha rima é paipar que tá Eu vou te amassar, manda pra puta que pariu, porque eu teu freestyle é lá que tá Aí, meu... Você grita muito, mas esse não é o intuito Me desculpa, a energia é a electricidade, na tua mente um curto-circuito Nada a ver, pega a visão, porque pra mim chocolate era um presente Na passada diferente, mano, agora na passada de jogada nos aprende Eu tô com o meu garço aqui presente, resistente, onde você não entende Nunca tem problema, se vai ser bom pra bactar Eu vim do lado de lá mesmo, você falou que o talento tava lá Se ser bom mesmo, atravete, vai lá buscar Me perdoe, mas eu te mandei Atravessar já até vencei Foi o teu peito, onde eu purei Não era pra tombar, mas eu te tombei Pensa muito antes de pisar na minha city Antes de pisar na sua city, mano, eu respeito o beat, mano Agradece essa pouquice, mano, que se ele não faz o beat insano Se o apante no tempo exato, que nem cacho, ele tu ia tá escutando Vai ficar tranquilo, que nós vem sem passar pano Nessa city mesmo é o RJ Muito obrigado a todos vocês que tão ouvindo a rima boa Eu me fico enquanto é um boroca Eu não sou boroca, só rima fofoca Não precisa falar no Jini é mau elemento Lembra que eu falei sobre a lá que tá ele estreia Uns vendem relógio, outros vendem passatempo De arriba a nós, quem a usa é Yakuza Jini é um ninja, tipo lá na China, relógio é Yakuza Quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu 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 Eu vou cometer um crime A plateia é a mão da álibi Não entende o que tu falou, eu sou Mohamed Você tava rimando em árabe Mas não foi da sua ideia, mano Tu botando o R em J, tá no ápice Não, porque você é taco pra caralho Menino, mas rima igual a mim Porque tá bebendo do cálice Cale-se você Na hora que ele subiu a ptc Sem maldade, mano Tô chegando pra que não pra entender Se o cara um dia for rimar igual você Ele mostrou que não já tem evolução Ele tem que ser um mineiro Você tem que ser um jini, mano Porque aqui eu simplesmente vou magrão Cara, você não foi bom pra mim Até porque meu mano, você é trabalhando Os meros que iam, vai ser que nem desses magrim Mas aí tá tudo certo E eu não vou causar estresse Jini é habilidoso, feito mestre Vou ter arte igual cachorro, pitbull, mais rima, feito leste Mas você tem que ver meu parceiro Que eu sou um cachorro caramelo Com uns versos belo Nessa aí eu vou mostrar pra você Que cada verso meu nunca aqui vai ser singelo Porque eu venho com talento Aqui eu não me aposento Mas pra você Bater nos magrim é fácil, mano Num bagrão é outro que entro Se cê é bom, vem pra cima Quero ver bater Ai, se eu não tinha combate Pode ser mortal Eu vou mandar tu se fudir Até porque toda porrada que eu dou é verbal Ai, tu tá duro, mano Sua rima eu achei dramática O verbo é ser humano O hip-hop que eu faço é mágica Depois que o verbo virou carne, mano Nunca mais abaixei a cabeça Os caras que não sabem o que falam É só cabível minha, mano Se não cabe sua cabeça na bandeja Cê não põe ela a prêmio Porque Chine, eu vejo que cê tá com nome nesse hall Eu vim pra mostrar pra você Que é só o traste original Cê vai cometer um crime Crime na moral Eu sempre fui original Antes de você Você viu que tentou me copiar Cê quer o prêmio A cabeça do Gine Mas será que tu vai ter rima pra pagar? É isso Cê não entendeu? É o poliseu E o prêmio que vale a cabeça do Gine Meu mano, tu ainda não viveu Nada bem Até porque o prêmio pra mim É viver no que é a cabeça do louco E se eu vier pagar com rima pra você Pode crer, irmão Junta que cê nunca vai ter troco Esse cara tá aí tranquilo Que eu pago o curso É isso que eu fiz Todos eles à vista Escolhe como cê quer receber Quer ir nota no crédito ou no pico Nossa Acertou duas repostas em seguida Alô? Nossa Fechou o áudio muito bem Nossa Duas postas Duas postas pra ganhar Caramba, duas postas é pra ganhar Nossa Duas postas é pra ganhar Duas Fechar com duas postas lá E as duas últimas acertar Caralho A primeira É porque a primeira foi mais discreta Tá ligado? Porque ele falou que o mano não tinha rima pra pagar Tá ligado? Ele responde As duas respostas dele é baseada na mesma rima Se ele fosse querer comprar A cabeça do mano Ele não ia ter rima pra pagar Então Só que o primeiro argumento Ele usa o que? Ele fala Se eu for pagar por rima Pode começar a juntar Que você não vai ter troco Nossa Isso é foda Aí na segunda ele já fala Que é no crédito No débito ou no pico Tá maluco Isso aí Bom, meu Deus Isso aí é dano Bom, meu Deus Eu sou o Fatalhote de Deus Nossa Isso aí é dano Eita porra Eu vou terminar Gente, sei que eu tô gravando o react É porque eu tô me divertindo com essa Fatalhote aí Mas vou parar Vou parar Pronto Parei Vamos lá Rapaziada Pega você no bagulho Batalha boa Eita porra O Jimmy começou o primeiro round mais ou menos Não quis atacar Aí o Magrão foi Já começou já pegando Então já foi melhor Aí começou Continuando Indo 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 O bagulho já é equilibrado Mas o Magrão levou Segundo round O bagulho já pegou mais fogo ainda Porra O bagulho já ficou mais tenso Tá ligado Tá porra A rima do Do Magrão lá do Sei lá O final é Pedembix Tá ligado Que tem a ver com o bagulho de bombom O cara Eita porra Marolou nesse verso aí O flow Tá ligado A construção Sarniou Sarniou Uma quantidade de sagaz Aí Mas o Jimmy vai bem Tá ligado O Magrão se paga Ele perde um dois versos No segundo E o Jimmy consegue bem Tá ligado Se bem que pra mim Esse verso foi melhor O do Magrão Foi melhor no segundo round Mas como ele deixou O dois versos passar E o Jimmy continua ali Valeu o terceiro round Isso mesmo Um a um Terceiro round O bagulho ficou logo doido Tá ligado O bagulho ficou doido Tava bem Tá ligado Bem equilibrado Tete a tete Mas essa resposta Do Magrão Foi pra fechar Tá ligado O que a gente fazia Se o Magrão erra Essa última Aí o bagulho Poderia ficar ruim pra ele Mas ele não acertou O último Ele acertou As duas últimas Que são dois versos Ele acertou O primeiro verso Que já tava maneiro Que se ele erra O segundo Porra Esse primeiro verso aí Esse pai já dava Pra ele levar Tá ligado Mas o segundo Foi pra fechar bonito O segundo foi fatal Eita porra Porra Maluco Porra Filha da mãe Afiado Pegou sinistro Caralho Escolhe como tu quer receber Crédito Quero querem Noto Querem Pix Quer crédito Noto Pix Fala pro pai Como é que cê quer receber Da porra Marou Uma batalhona Gostei Bagulho doido Senhoras Bagulho doido Te falo Amor de Iada Hoje é uma batalha Um beijo O que vocês acharam Tão um vídeo misturado Fazendo as unar Crianças Comendo o bagulho Top Parabra Valeu Aquele act E é nóis Minha tropa Doido Amor de Iada